Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo vou trazer a última atualização do Subway Surfers. A gente voltou para São Francisco e vamos ver se veio alguma roupa nova para os nossos personagens. A gente vai estar então mostrando aqui depois todos os personagens de 2012 até fevereiro, até janeiro de 2017. Então a gente voltou com a Jenny, ela já tinha essa roupa aqui que era de festa e agora ela veio com a roupa de pixel. Então vamos pegar aqui essa roupinha nova dela, o óculos dela que bacana. E vamos ver qual o board que veio novo, se veio só um item ou veio o board novo mesmo. Então não veio o board novo, só veio um atributo para o board dela, o Groove. Agora ele fica soltando, ele fica com esse turbo atrás, né? Soltando as pétalas. Essa roupinha dela ficou bem bacana. Infelizmente não veio o board novo, pensei que ia vir algum board novo ou pelo menos um novo personagem, né? Mas veio só a roupinha dela, uma roupinha alternativa para ela mesmo. A versão hack, eu vou estar colocando assim que eu encontrar uma versão boa que não danifique o aparelho de vocês, não dê nenhum problema e não tenha vírus, igual faço nos outros vídeos, tá? Vamos fazer um gameplay aqui então ver como que está essa cidade. Lembrando que agora no nosso Android também está ficando em HD, ele está mostrando os trilhos tudo certinho, brilhando com os efeitos legais. Só as moedas que ainda realmente não estão aparecendo com os brilhos. Essa cidade vai ser só três semanas, então ela vai passar rapidinho. Vamos esperar aí que a próxima semana vem então um personagem novo, né? Normalmente ele repetia um mês sim, um mês não, mas os últimos meses eles estavam até colocando sempre um personagem novo. Mas então agora voltou novamente a ser como era antes. Um mês uma cidade nova e o outro mês uma cidade repetida. Então dezembro veio cidade nova, agora esse mês cidade repetida. Então fevereiro, a próxima cidade que vai vir provavelmente vai ser então uma cidade nova, um personagem novo e um board novo. Beleza, fizemos a missão. Missão de ar, vamos pegar aqui o jetpack. Dá uma olhada por cima como que está. Beleza, vamos tentar chegar aí pelo menos até as duas mil moedas. A versão do meu Subway não é hackeada, tá? A minha versão é normal. É que eu jogo há muito tempo, eu jogo ele desde 2012. Já faz aí uns 5 anos que eu jogo o Subway Surfers. Para mim, por enquanto, só falta um board, que é o que não voltou, que é o de Tóquio. E eu estou esperando ver se ele consegue voltar, se volta esse board, meu. Eu tinha esperança que ele voltasse Tóquio o ano passado, mas o ano passado já não veio o Tóquio novamente. Pegando mais umas moedinhas aqui. Beleza. Beleza. E aquilo que eu falei para vocês, quem quiser o meu save, se a gente chegar a 100 mil inscritos, eu vou disponibilizar o download do meu save. Para a galera aí que quiser fazer, usar ele para restaurar no próprio aparelho, tá? Então até lá, eu vou sempre atualizando o Subway. Vou sempre pegando os itens, os personagens, os boards normalmente, continuando a jogar. E assim que a gente chegar, quando chegar a nova versão do Subway, eu faço o vídeo e disponibilizo o download do meu save. Passando aqui pela... Eita, pulou um bicho em cima de mim ali, mano. Que bagulho doido foi esse? Vem um pombo? Não entendi. Não entendi, mas vem um bichinho em cima de mim ali, meu. Um bicho marrom, mano. Que isso? Já passamos de dois mil, nem percebi. Já estamos chegando em três. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.